Estamos aqui no centro de Câmbara hoje, após dois anos, parece que apesar de tantos casos de Covid, mas como a população está vacinada, não está causando muitos danos, as festividades parece que vão ser normal esse ano aqui na cidade de Câmbara, capital da Austrália. Hoje o que está acontecendo nesse final de semana, desde sexta-feira até amanhã, domingo à noite, é a exposição de carros antigos, de modelos antigos. Então está toda essa galera aqui, as pessoas estão chegando para ver o desfile das carruagens antigas. Tem um barco de exposição, onde lá tem centenas de carros antigos performando e acelerando os motores, mas lá você tem que pagar ingresso, o ingresso não é baratinho não, 120 dólares. Então, aqui na cidade tem o desfile de bastantes modelos também, só que aqui o preço é grátis. Aqui é um ambiente agradável e você não vai pagar nada para ver as exposições. Bem legal, bem legal.